Bom dia, senhoritas e senhoritas, estamos iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dando sequência à nossa discussão sobre o segundo reinado brasileiro. Nós estamos discutindo, vimos na última aula, questões relativas ao abolicionismo. Os slides já estão disponíveis para vocês na página do portal. Então, falamos do imigrante, falamos das questões ligadas ao abolicionismo, como se via a questão do escravismo no Brasil e como ela era naturalizada, como estava naturalizada no Brasil, como até hoje a gente consegue perceber essa naturalização da desigualdade no Brasil, oriunda com relação direta com esse processo escravocrata do Brasil. A gente comentou sobre isso na aula passada e em outras aulas, a gente está sempre falando sobre isso. Vimos aqui algumas leis para inglês ver, falei para vocês atentarem para os nomes das leis. A lei do sexagenário, o salé de batutigipe. A lei do vento é livre, pela forma como ela é apresentada em alguns textos. Lemos o texto aí do Florestan Fernandes, vocês já podem acessar o texto todo, uma vez que vocês estão em posse do slide. Clica e acessa, dá uma lida nesse texto, vale muito a pena dar uma lida nesse texto, pensar esse texto, trazer discussões para nossas aulas. Não precisa ser monólogo, eu falando sozinho, deve haver mais interatividade. E vamos falar da política externa do império e vamos iniciar o processo de fim desse império brasileiro. Vamos acabar com essa monarquia inicial, tudo republicano no Brasil. Política externa e o declínio. Por favor, sempre alguém me dá um ok de vez em quando, para eu perceber que eu não estou sozinho, certo? Me salvem. A pacificação e consolidação interna ocorreu via aliança entre os setores. Grandes proprietários, grandes comerciantes, alta magistratura... A elite se reúne, faz o pacto, faz o pacto, toma as decisões que ela entende serem as melhores para a população e as aplica, sempre garantindo os seus interesses. A população tem baixa representatividade. Ah, mas o povo não faz nada, como é que funciona? Bom, o povo não faz nada por aí motivos. Primeiro, pela repressão, que geralmente é extremamente violenta. O povo não faz nada está relacionado à relação de dependência que esse povo tem com essa elite. Eu acho que a gente está deixando bem claro nas nossas discussões. Existe uma relação de dependência dessa população para aqueles indivíduos que detêm os meios produtivos. Como é que eu vou me voltar contra o cara que me sustenta? Entende essa relação? Eu trabalho na terra do seu fulano. Como é que eu vou me voltar contra o seu fulano? Eu vou defender seu fulano. Se não fosse seu fulano, o que seria de mim? Essa é uma mentalidade que permeia. Se você parar para observar, você ainda enxerga isso hoje. Algumas pessoas... A defesa do patrão é o Deus do céu e o patrão na terra. Se não fosse o patrão, o patrão ganha muito com isso aí. E dentro dos estudos de contexto, de mentalidade, de comportamento, para algumas pessoas, esse tipo de postura da elite nacional em relação para com o povo está certa. A manifestação deve ser reprimida mesmo. É aquela ideia de antes um pouquinho do que nada. Melhor assim do que nada. Podia ser pior. O cara está na desgraça, está na lama. Na cabeça dele podia ser pior, então está na lama, está bom. Se houve alguma coisa nesse sentido, que justifique esse mobilismo. Isso é tudo um processo de construção de mentalidades, de comportamentos. Certo? Em relação à relação com a Inglaterra. Bom, a relação com a Inglaterra era de dependência econômica. Isso está bem claro. Hoje, a nossa relação com a Inglaterra é com outro Estado. O Brasil está bem atrelado aos interesses norte-americanos. Isso está bem claro para nós, vivendo nos dias de hoje. Durante a República, o início da República Brasileira, esse eixo vira em inglês para os Estados Unidos. Via tratados e empréstimos. Mas as crises entre os dois países ocorreram devido às tensões entre o discurso humanitário. Nós falamos disso na última aula. O que é discurso humanitário em inglês nesse momento, segunda metade do século XIX? É a pressão pela abolição da escravatura. A Inglaterra, que sempre financiou e apoiou o escravismo com a indústria e com o capitalismo nascente, passa a defender a liberdade dos negros para que se transformassem em assalariados, consequentemente, mercado consumidor. Certo? Mercado consumidor. Beleza? Consequentemente, mercado consumidor. E interesse na elite agrária. Ou seja, a Inglaterra defendendo o fim da escravidão e a elite agrária defendendo a manutenção da escravidão. Por isso, aquelas leis para inglês vêm. A Inglaterra marretando, pressionando. Certo? E a elite brasileira estão criando medidas paliativas. Ah, a lei do vento de livre. A lei do secretário. Está vendo? Nós estamos produzindo, de forma lenta e progressiva, a libertação dos escravos. Certo? Haja vista que escravo é mercadoria e não consumidor. É importante observar isso, né? Que quando a abolição vir a acontecer, a gente já comentou sobre isso, apesar da liberdade desse escravo, ele não vai se tornar mercado consumidor. Por que não? Certo? Porque esse espaço vai ser ocupado pelo imigrante. O escravo, o liberto, o negro brasileiro, ele não vai ser inserido, certo? No sistema. Não vão haver políticas que protegessem, que vislumbrassem a introdução desse indivíduo no sistema econômico. Que lhe garantisse condições de ascensão. Vida a esse tipo de comportamento que a gente olha para o Brasil hoje e vê esse bolsão de desigualdade, certo? Onde a gente olha para as periferias e a gente vê a predominância de negros ali dentro. Certo? Porque historicamente não lhes foi permitido a inserção. Os mesmos direitos. As mesmas condições. Você criou discursos que legitimam essa desigualdade. Do tipo, ah, vitimismo porque eu sou negro e venci. Você ouve isso. Certo? Ah, porque eu conheço o negro que se esforçou e venci. Você ouve isso. São discursos que legitimam e continuam justificando essa desigualdade. Quando você fala das cotas e outras políticas públicas. Ah, é injusto porque os direitos são iguais. Ninguém falava em direitos iguais antes da implementação das cotas. Certo? Se você pegar um branco e um negro pobres e botar em uma fila de emprego, a preferência vai ser do branco. Porque existe esse racismo. Existe essa estrutura racista e desigual que predomina no Brasil. Certo? Que predomina no Brasil. Então é importante atentar para isso. Bom, questões que vão se levantar. Fatos que vão agravar, que vão agravar ou que vão estremecer essa relação entre o Brasil e a Inglaterra. Estremecer sim também, porque o Brasil não ia dizer que a Inglaterra não precisa de você. Não vai fazer isso. Devido a essa dependência econômica. Mas a gente vê trocas de tiroteio aí entre eles. Vamos ver. A lei Bill Arbiden, em resposta à tarifa Alves Branco, que retirava os benefícios da Inglaterra. Lembra? Lá, desde o Tratado da Amizade, no início do século XIX, 1868, 1810. Certa tarifa Alves Branco, ela retira aqueles benefícios da Inglaterra. Em retaliação, o que a Inglaterra faz? Autorizava a marinha inglesa a prender navios que transportassem escravos no Atlântico. Ou seja, a Inglaterra contra-ataca. A uma medida que lhe desagrada, ela cria uma que desagradasse a elite agrada brasileira. Você pressionando os navios que transportavam escravos, você reduz esse contingente de mão de obra. Certo? Então você vê que é uma troca, uma retaliação de um lado e outro. A questão criste. E um navio inglês vai naufragar no litoral do Rio Grande do Sul e a carga é pilhada. Como assim pilhada? A população se apropria daquilo que está boiando no mar. Tipo assim, imagina, tombou um caminhão de cerveja na sua rua. O que vai acontecer? Nada. As pessoas vão respeitar o caminhão tombado e ninguém vai pegar uma garrafa. Ninguém vai pegar nada. Tudo ali, protegido. Certo? Claro, sim, é crime. É que ele tem um dono. Certo? Isso é uma questão. Certo? A questão é, muito navio naufraga, a população pilha. Certo? O que o embaixador William Christie exige? Ele exige o governo brasileiro em Denízia e Inglaterra. Certo? Concomitantemente a esse fato, certo? No Rio de Janeiro, um grupo de marinheiros promovem arruaças, baderna, bagunça, né? Bêbados, né? Eles promovem desordens naquele ambiente. Certo? O que que acontece? A polícia detém os caras, prende os caras. Certo? O embaixador, certo? Indignado com o comportamento da polícia brasileira por ter prendido cidadãos ingleses, né? Que promoviam arruaças, bagunças, quebra-quebra, né? Prendeu esses indivíduos. Eles não se conformam, acham que aquilo foi um abuso por parte dos policiais brasileiros. Exige que os marinheiros fossem soltos, que os policiais brasileiros fossem punidos. Certo? Além de exigir desculpas, por mais, por parte do governo brasileiro. Essa questão triste mostra bem como os ingleses olhavam aqueles que se submetiam a eles, né? Como eles enxergam os outros povos. Deixa bem claro. Antes de discutir sobre o neocolonialismo, a relação à Inglaterra com a China, por exemplo, você vai ver como é que essa relação é tão escancarada, né? Ou seja, o Brasil é um país independente, politicamente, né? Mantém uma relação econômica com a Inglaterra que lhe é desfavorável como um todo, né? Favorece a elite nacional, certo? Mas essa dependência econômica faz com que grupos políticos ingleses entendam que eles possam fazer o que eles quiserem aqui. Coisas do tipo assim, quem vai julgar e punir ingleses que cometam crimes no Brasil, por exemplo, vai ser o inglês. Não pode ser o brasileiro. Como assim? Cadê o meu país? Fazer um paralelo com o Brasil hoje, por exemplo. O governo atual, por exemplo, aprovou uma medida onde... O que que acontece? Se um militar produzir um crime, matar alguém, quem que vai investigar isso? A polícia civil. Era assim. A investigação de crimes promovidos por militares agora pertence aos militares. Qual o problema disso? Pode ser, quem sabe, de repente, a investigação não transcorra como deveria. Certo? Mais ou menos isso. Bom, mediante essa atenção, em 1863, o Brasil vai pagar a indenização, certo? Mas exige que o governo inglês se desculpe pelo comportamento do seu embaixador, o William Christie. O governo inglês não pede desculpa. As tensões entre Brasil e Inglaterra se estremecem, havendo rompimento. Observe aí no slide. Por aproximadamente dois anos, Brasil e Inglaterra mantêm o rompimento. Isso não significa dizer que os produtos agrícolas não continuam sendo vendidos para a Inglaterra, para comerciantes ingleses, e esses não compram de carro. Certo? Você mantém relações diplomáticas. As tensões são rompidas. Mas é importante observar que vão haver tensões. E a gente tenta deixar claro para vocês nesse slide a tentativa de interferência nas decisões, não só econômicas, certo? Do Brasil por parte da Inglaterra, como questões do dia a dia, questões políticas, questões que envolvem a rotina, certo? Da população. É importante perceber isso. Por que a Inglaterra faz isso? Porque ela tem certeza que esse governo brasileiro, dependente economicamente, se submeteria a ele. A questão é, por que essa elite começa a enfrentar e questionar a Inglaterra? Ela percebe que ela pode se desenvolver um pouco mais, certo? E da mesma forma que os portugueses atrapalhavam o desenvolvimento dessa elite, certo? E eles lideraram o processo de independência e retiraram esses portugueses da frente, certo? Essa elite percebe que essa interferência inglesa está atrapalhando os seus interesses. Algo tem que ser feito. Certo? Algo tem que ser feito. É importante perceber isso. Se alguém não estiver entendendo, por favor, se manifeste. Acordem, mexem o copo aí. Então nós temos um problema com a Inglaterra que está em curso. A questão platina. A gente está falando dos países que circundam aqui o sul do país, então no Rio da Prata. Tensões que o Brasil vai ter com o Uruguai, com a Argentina e principalmente com o Paraguai. Todas as tensões estão ligadas. Ou as perspectivas políticas do Uruguai e da Argentina, devido aos interesses econômicos de comércio que existem entre esses proprietários de terra que existem nessas regiões, criadores de gado, por exemplo. E o controle do Rio da Prata. O Rio da Prata escoa produtos desse centro sul da América Latina, por um acesso ao Oceano Atlântico no sul da América. Então ter o controle sobre esse Rio da Prata economicamente é muito relevante. Motivos, disputas territoriais e controle da navegação dos rios da Bacia do Prata. Além de impedir o desenvolvimento de rivais. Bom, a primeira tensão que nós vamos ter na questão platina é o demanda do governo Dom Pedro I. Foi quando, em 1828, o Uruguai se torna independente do Brasil. Sim, o Uruguai já foi o Brasil. Ali você vai ter uma predominância de missões jesuíticas produzidas por espanhóis. Isso vai favorecer o acirramento, a integração e a busca pela independência dessa região do Brasil. Então em 1828 o Uruguai se torna independente do Brasil. A perda desse território enfraquece Dom Pedro I, favorecendo a sua abdicação. Só olhando o slide anterior, sobre o Dom Pedro I, o primeiro reinado brasileiro. A partir de 1850, no Uruguai, há disputa entre os partidos blanco de Manuel Olívio, pecuarista, apoiados pela Argentina, o Juan Manuel Rosas, que estavam incomodados com a interferência dos pecuaristas gaúchos na região. Acompanhe. Então você tem um grupo blanco, um partido blanco, liderado por Manuel Olívio, que está incomodado com a interferência de pecuaristas gaúchos brasileiros na região. O que esse blanco quer? Ele quer afastar essa interferência dos brasileiros na região. E os colorados, liderados por Frutuoso River, comerciantes de Montevideo, apoiados pelo Brasil, e José Urquiza, governador da província da Argentina. Veja só, nós estamos falando de uma questão no Uruguai, e a disputa no Uruguai envolve interesses de pecuaristas brasileiros, de comerciantes uruguaios e de argentinos. Percebe que uma eleição não é uma coisa tão simples? Quem ganha a eleição interfere não só no destino do seu país, mas nos interesses de todo mundo que está à volta. O candidato a presidente X, qual é a proposta dele? A proposta daquele presidente é uma proposta mais nacionalista, desenvolvimentista e industrial. A proposta do concorrente é uma proposta de abertura econômica, de abertura ao capital estrangeiro. Ora, bolas, será que os países vizinhos, parceiros econômicos históricos, será que eles não olham essas duas plataformas de proposta para decidir em quem eles vão apoiar? Quem eles vão apoiar? Se o presidente daquele país, dependendo de quem vencer, os meus interesses, país A, B, C, D, serão favorecidos, alcançados. Se o candidato Y vencer, os meus interesses econômicos serão prejudicados. Isso acontece, claro que sim. Uma disputa política para presidente de um país não se remete apenas às questões internas. Todos os interesses externos estão acompanhando este movimento. e vão apoiar financeiramente ou bélicamente. Falando, haja vista as ditaduras que serão implementadas na América, financiada e apoiada pelos Estados Unidos um dia. O Oriente Médio. O que é o Oriente Médio hoje? Países estrangeiros decidindo quem vai governar o país A, o país B ou o país C. Tudo em nome de uma democracia. É importante atentar a esse contexto. Atentaram para o que a gente discutiu agora, que a gente colocou, num processo político, não está ligado só ao interesse interno, esses interesses externos que vão tentar influenciar a vitória de A, B, C ou D. É muito importante atentar isso. Certo? O candidato X é candidato à reeleição. Não é meu interesse que ele vence. Eu posso, por exemplo, parar de vender ou parar de comprar aqueles produtos, afetando aquela economia, afetando aquela economia. Eu desagrado aquela população, aquela população desconfortável pode apoiar o candidato da oposição que me favoreceria. É um processo político. Certo? Isso está acontecendo nesse momento. Bom, frente à vitória dos blancos, ou seja, aqueles blancos que questionavam a interferência pecuarista brasileira, em oposição ao projeto de unificar a região do Prato, o governo brasileiro ocupa Montevidéu e Buenos Aires, destitui Uribe e Rosas. Ou seja, não estamos vendo nenhum momento em que o Brasil interfere num processo político, invade um país, ao qual a eleição, o resultado da eleição garantiria o seu opositor, alguém em oposição aos seus interesses econômicos dos pecuaristas brasileiros, daquele sul. O governo brasileiro invade, destitui, certo? e coloca outra pessoa no poder. Certo? Alinhado aos seus interesses. Claro, não só alinhado aos interesses do Brasil, mas alinhado aos interesses da Argentina e dos comerciantes uruguais. não foi um movimento puro e unicamente brasileiro. Foi um movimento em conjunto, movido, financiado, apoiado por parcela da população uruguaia, certo? Onde o Brasil participa na destituição, certo? De um indivíduo que iria se opor aos interesses de uma elite uruguaia, de uma elite brasileira e de uma elite argentina. Então, o primeiro atrito que nós vamos ter ali, ou o segundo, também envolvendo o Uruguai, certo? Diz respeito a essa disputa entre os blancos e colorados, onde os blancos defendiam uma política de unificação da região do Prata e de protecionismo em relação às nações vizinhas, seja Brasil, seja Argentina. Em 1863, os blancos no poder, veja-se, os blancos assumem o poder em 1863, certo? Se a gente lembrar que nesse momento, em 1863, o Brasil está em discordância com a Inglaterra. Então, o Brasil está enfrentando dois problemas aqui, um com os ingleses e agora mais um com os blancos. Os blancos no poder se aliam a Solano Lopes. Quem é a Solano Lopes? Ah, ele é o governante paraguaio. fazendeiros gaúchos acusam uruguaios de ataques às suas fazendas e com a recusa do governo blanco a indenizar esses pecuaristas brasileiros, inicia-se o conflito. O governo de Aguirre é destituído e Flores assume o poder no Uruguai. o Paraguai. Então, rompe relações com o Brasil. Então, o que acontece em 1863? Os blancos que questionavam na eleição de 1850 a interferência pecuarista na região acusam, são acusados de atacar, de invadir o território brasileiro e promover ataques a fazendas de brasileiros. Esse governo reivindica a indenização, o governo se recusa e inicia-se um conflito no sul do país entre uruguaios e brasileiros. O governo uruguai é destituído e o Paraguai aliado dos blancos corta relações com o Brasil. Esse era o motivo que o Solano Lopes buscava. O Solano Lopes também tem uma proposta de expansão. vai ser iniciada a chamada Guerra do Paraguai. Existem três versões para a Guerra do Paraguai. Se você pegar os livros de história, eu lembro da versão que eu aprendi na minha escola. Eu vou dizer para vocês qual que eu aprendi na minha versão tradicional. Qual que eu aprendi no meu ensino fundamental e médio. a guerra vai de 64 a 1870. Vai durar seis anos. A primeira versão da história tradicional é a que eu aprendi. Ela diz o seguinte que o motivo da guerra foi o expansionismo do Solano Lopes. O Solano Lopes era um ditadão tirando um cara mau, um homem mau. E esse homem mau queria invadir o Brasil. então a guerra do Paraguai segundo a insolata tradicional apresenta um vilão esse vilão era o Solano Lopes que tinha pretensões de ampliar e promover então a exploração de outros povos que o circundavam incluindo o Brasil. Então a guerra contra o Solano Lopes seria uma guerra justa vamos dizer assim estaria legitimada era a luta pela liberdade e a independência dos povos. Posteriormente você vai ter uma outra versão dessa história chamada revisionista. O que diz a versão revisionista? Ou seja pegar a sessão tradicional e revisar descobriram novos documentos novos textos e construíram uma nova leitura sobre a guerra do Paraguai. Bom essa versão revisionista dizia o seguinte que o Paraguai era um país em franco desenvolvimento como está aqui desenvolvimento de fábrica siderúrgica e saída de ferro combatiam o analfabetismo era um país europeu na América um franco desenvolvimento enriquecendo a ponto da Inglaterra se sentir ameaçada pelo Paraguai aonde Paraguai vai ameaçar o poder inglês no sul da América aquele projeto desenvolvimentista Paraguai segundo essa leitura revisionista a gente está sendo bem sem o olho aqui certo esse desenvolvimento Paraguai poderia se expandir para outros países e qual o problema dessa expansão desse desenvolvimentismo dessa autonomia Paraguai dessa perspectiva se expandir para Uruguai argentinos e brasileiros bom a autonomia ela gera independência econômica que reduziria a interferência inglesa nestes países então a Inglaterra manipula Brasil Argentina e Uruguai numa guerra contra o Paraguai certo enfraquecendo assim um possível rival no sul da América certo uma leitura mais atual desse conflito de Paraguai certo apresenta aí para nós uma junção de vários desses fatores não é não houve um motivo apenas mas vários fatores que vão levar a guerra o desejo pelo controle do Prata e a consolidação desses países seja Brasil Argentina Uruguai ou Paraguai como Estados nacionais de fato independentes que tentam impor seus interesses aos demais não é características deste Paraguai para a gente entender certo então a versão que predomina hoje essa versão de que havia tentativa do Paraguai de se impor enquanto país em relação aos demais de fazer predominar os seus interesses sim havia interesse inglês em garantir o seu predomínio a sua hegemonia sobre essa América do Sul sim havia interesses da consolidação de interesses dos interesses de outros países por exemplo nós vimos os conflitos anteriores no Uruguai em 50 e 80 e 63 o que está acontecendo ali o Brasil consolidando a sua hegemonia naquele território o Brasil consolidando a sua hegemonia sobre o Sul da América se impondo em relação aos interesses uruguaios e argentinos certo isso a gente vê isso isso está claro então foi essa junção de fatores que vai levar a guerra o que venceu o Paraguai então o Paraguai havia erradicado o analfabetismo implantava fábricas siderúrgicas estados de ferro e telégrafo eficiente a pergunta de onde que vem essa tecnologia essa tecnologia vem da Inglaterra o capital é inglês certo a expansão dos Paraguai prejudicava os interesses ingleses mas não há provas efetivas que comprovem a manipulação ou estímulo inglês no conflito vai haver certo como há um interesse que eu estava falando disso anteriormente né a economia estrangeira ela está atenta aos conflitos e disputas que acontecem em áreas de fornecimento de matéria-prima e mercado consumidor ela está observando para que direção esse conflito segue a quem é mais interessante vencer esse conflito certo a gente coloca no slide que não há provas efetivas comprova manipulação estímulo inglês ao conflito o tamanho disso qual o tamanho da interferência inglesa no conflito qual o tamanho do estímulo inglês a esse conflito estímulo como assim vai lá dá tapa nele cospe aqui não tem isso até onde a Inglaterra incentivou o conflito até onde esse estímulo inglês favoreceu a guerra efetivamente o autoritarismo de Sonano Lopes dificultava as relações comerciais e a sua ambição expansionista vão favorecer a guerra até porque há essa disputa esse desejo dos países do sul em se consolidar em quem tem mais força naquela região certo e quem se sobressai nesse momento é o Brasil quando aparece um segundo certo tentando competir rivalizar a hegemonia nessa região com o Brasil vão haver tensões erradas em novembro de 1864 o governo Paraguai ordena o aprisionamento do navio Marquise de Olinga levando o Brasil a declarar guerra vamos ver aqui qual que é o interesse o interesse é esse aqui gente tá aqui o Rio do Prata tá aqui a bacia tá vendo aqui ele contou o que o Paraguai quer controlar controlar isso aqui certo ele quer controlar isso aqui essa rota o Paraguai não tem rota pro oceano tá vendo aqui então o que ele quer é controlar essa rota certo que interessa certo nós temos aqui Argentina certo nós temos aqui Uruguai então o que ele quer isso é controlar essa rota você percebe acompanha o o mapa né territórios ocupados aqui guerra esplatina esplatina Brasil contra Argentina e Uruguai acontece aqui guerra contra Uribe 1851 Brasil mais colorados versus Argentina versus blancos acontece aqui contra Rosas 1852 Brasil contra Argentina guerra contra Guirre Brasil mais Argentina mais colorados versus blancos a guerra do Paraguai 1874 70 uma triplice aliança vai ser formada Brasil Argentina e Uruguai contra o Paraguai aqui a gente citou dois conflitos que a gente discutiu anteriormente estão apresentados cinco né nós discutimos três deles se manifesta por favor tem alguém aí oi a única manifestação foi Lila saiu da reunião obrigado hein eu preciso que vocês se manifestem se não estão entendendo é muita informação a distância online isso gera confusão vocês estão tendo acesso a apostila para acompanhar a discussão vocês estão tendo acesso a apostila para acompanhar a discussão é importante por favor está aqui a guerra áreas ocupadas pelo Paraguai no início da guerra o que vai levar ao início da guerra veja só Paraguai invade áreas o Paraguai invadiu Mato Grosso olha só veja aqui o Brasil invadiu o Paraguai invadiu Mato Grosso parte do Mato Grosso olha Paraguai toma parte do Mato Grosso certo o Paraguai assume partes da Argentina isso vai dar início ao conflito você percebe que o Paraguai estende território ele estende território isso vai motivar o começo da guerra vamos voltar nesse mapinho daqui a pouquinho iniciado a guerra o que nós vamos ter vai ser o início onde o Paraguai leva vantagem porque ele leva vantagem ele tem um exército muito maior do que o exército brasileiro certo ele tem um exército mais preparado do que o exército brasileiro que o exército argentino e o exército uruguai nas guerras de movimentação num primeiro momento o Paraguai leva vantagem sobre o conflito certo ele leva vantagem está aqui olhando para o mapinha limite da área pretendido pelo Paraguai o que o Paraguai o que ele desejava ampliar esse território olha a demarcação verde era o que ele desejava isso tudo aqui viraria Paraguai certo você tem uma lixinha mostrando as ofensivas Paraguai para onde o exército Paraguai se desloca certo tentando garantir a sua hegemonia e o controle dessa rota está aqui vê nessa rota que ele quer dominar e o território perdido pelo Paraguai pós-guerra o território Paraguai vai se constituir apenas nessa faixa azul tudo o restante ele perde num primeiro momento ele leva vantagem sobre o conflito contudo entretanto todavia Brasil Argentina e Uruguai serão apoiados pela Inglaterra Argentina e Uruguai saem da guerra logo no começo ele não perdura no conflito o Brasil permanece mas para o Brasil permanecer no conflito é importante para o Brasil recursos financiamentos aonde ele vai buscar empréstimos ele vai buscar empréstimos para a Inglaterra ah então a Inglaterra financiou a guerra o Brasil pede dinheiro para participar da guerra ela dá é importante observar o período nós estamos falando de 1860 e 1870 o Brasil precisa de soldados para participar da guerra então vão haver convocações tipo o Brasil precisa de você né convocações serão feitas jovens terão que se apresentar para lutar na guerra qual o problema que acontece aí o filhinho do papai o filhinho lá do cara que tem grana do dom de terra ele não quer ir para a guerra o coronel não vai mandar o filho dele para lutar na guerra ele não quer aonde você vai achar esse soldado na perifa é muito fácil convencer a perifa desse discurso nacionalista não estou dizendo que você não tem que ser nacionalista discussão não é essa mas você vai buscar na perifa você vai buscar os mais pobres que não tem nada a perder vai meter uma farda nele dar um fuzil e mandar para a guerra certo a elite vai tentar ficar afastada dessa guerra o máximo possível o máximo possível mas tem que mandar quem é que ele vai mandar no lugar do filho dele os escravos escravos vão pegar em armas para lutar pelo Brasil olha que coisa interessante né homens sem liberdade vão lutar numa guerra onde lhes foi dito que a liberdade está em risco certo então o filho do papai com o apoio do papai manda homens em seu lugar homens que lhe dependem dele escravos para a guerra do Paraguai é importante perceber isso certo o Brasil vai perder algo em torno de 40 mil vidas e aumenta a dívida com a Inglaterra certo mas o Brasil vai vencer a guerra é importante perceber isso que o o exército que era uma que das forças armadas o exército e a marinha a marinha o exército estava relegado a um segundo plano o exército ganha muito prestígio com a vitória sobre o Paraná mas muito prestígio a ponto de interferir nas decisões políticas posteriores nós vamos ver isso com a vitória o Brasil manteve o status quo na região platina se consolida como estado nacional hegemônico nessa região aqui em cima como um dos motivos do conflito certo se consolida destaca-se o fortalecimento das pós-guerra agora organizado e disciplinado capaz de fazer valer as suas ideias via fluxo destaca-se que a guerra favoreceu o processo de abolição haja vista que muitos escravos foram enviados à guerra sob promessas de liberdade e muitos foram mandados no lugar dos filhos proprietários tá e agora eu vou continuar escravo isso favorece o discurso abolicionista a Inglaterra foi a maior favorecida com o conflito porque aumentou a dependência do Brasil em relação a ela certo quem venceu a guerra é alguém submetido aos seus interesses ela foi favorecida sem participar do conflito vê algumas fotinhas aqui da guerra a população paraguaia vai ser dizimada na guerra há textos que dizem que a pobreza do Paraguai hoje ainda é consequência da guerra do Paraguai o tribunal do Duque de Caxias ele é apresentado na história do Paraguai como assassino por que que tem textos que apontam a guerra do Paraguai como um dos fatores da pobreza do Paraguai hoje porque a maioria dos homens foi morta no conflito o que sobrou no Paraguai pós-conflito destruição de suas fábricas e indústrias morte dos homens ativos né sobrando mulheres velhos crianças muitas delas morreram durante o conflito né pegaram em armas e deficientes mutilados na guerra o Paraguai então não teria conseguido ainda hoje se recuperar dos efeitos dessa guerra do Paraguai essa é uma linha de pesquisa certo o fim do império nós vamos falar na próxima aula porque não vai dar tempo nós vamos pôr o fim do império na próxima aula possivelmente segunda-feira você tem aqui atividades não é pra gente discutir e debater em sala de aula e quem tem acesso a plataformas da Netflix tem esse documentário aqui pra assistir Guerras do Brasil existem vários conflitos o destaque aqui pra nós é esse Netflix quem não tem Netflix tem no YouTube joga lá no YouTube www.guerrasdobrasil.doc você vai achar as referências vê esse aqui ele vai aprofundar a guerra do Paraguai que a gente não aprofundou aqui na aula online beleza assiste leia as referências faça os exercícios não tô avaliando o exercício o exercício é só reforço pra prova futura que nós vamos fazer pro próximo as avaliações desse trimestre já estão fechadas foi a prova e o trabalho que vocês encaminharam certo isso aqui é pra gente corrigir na semana que vem começar a corrigir na semana que vem pra preparar pra provinha aí a gente fecha o império proclama a república e volta nossas atenções pra Europa pra discutir o neocolonialismo o socialismo o comunismo e o anarquismo beleza senhoritas e senhoritas até